Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Técnico Judiciário, SESP 2015 Com relação aos direitos e garantias fundamentais, aos direitos sociais e aos direitos políticos Assinale a opção correta Letra A Contra candidato que cometer atos como, por exemplo, abuso de poder econômico, corrupção ou fraude durante o processo eleitoral Cabe a ação de impugnação de mandato, que tramitará necessariamente em segredo de justiça Pô, SESP, logo de cara, assim, a resposta correta? É isso mesmo, gente, ó Eu tenho a ação de impugnação de mandato eletivo Mas peraí, professor Ela não tramita em segredo de justiça Tramita, sim É uma das principais questões do artigo 14 O parágrafo 11, tá? Ó, aqui você tem que estudar três parágrafos do artigo 14 Quais são esses três parágrafos do artigo 14 da Constituição, professor? É o parágrafo 9, o parágrafo 10 e o parágrafo 11, tá? E olha só como que isso sempre caiu e sempre vai cair Como que é atual, né? Qualquer eleição, eu tenho a chapa contrária, muitas vezes, acusando a chapa vencedora De ter cometido fraude, abuso de poder econômico em uma dada eleição Então você tem uma ação no âmbito do direito eleitoral Que é a ação de impugnação de mandato eletivo A AIME, a ação de impugnação de mandato eletivo Mas onde você tem que começar o estudo? No parágrafo 9, ó Olha só o parágrafo 9 e a importância dele, tá? Olha só Lei complementar, que é a lei de ineligibilidade, tá? Lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade E os prazos de sua cessação Afim de proteger a probidade administrativa A moralidade para o exercício do mandato Considerada a vida pregressa do candidato E a normalidade e legitimidade das eleições Contra a influência do poder econômico Ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego Na administração direta ou indireta Entenderam? Então numa eleição Você não pode ter abuso de poder econômico Você não pode ter corrupção, fraude no processo eleitoral Professor, dá um exemplo de abuso de poder econômico Disparo em massa de WhatsApp O disparo em massa de WhatsApp Ele entra exatamente aqui, ó No abuso de poder econômico Peraí, professor Quer dizer que uma chapa Pode ter o seu mandato impugnado Ela pode ser caçada Em razão de abuso de poder econômico Pelo disparo massivo de WhatsApp Durante uma campanha eleitoral Sim Se ficar comprovado que isso aconteceu Está configurada a corrupção A fraude no processo eleitoral Através do abuso de poder econômico Mas aí tem um detalhezinho, ó Para que isso seja julgado pela justiça eleitoral As chapas derrotadas precisam entrar com a AIME É o parágrafo 10, ó Olha o parágrafo 10 O mandato eletivo poderá ser impugnado Ante a justiça eleitoral No prazo de 15 dias contados da diplomação Instruída a ação com provas de abuso do poder econômico Corrupção ou fraude Entenderam? Então, ó Vamos supor que o candidato X e Y Ganhou uma eleição Eleição municipal Governador Presidente Eu tive ali Uma chapa vencedora de uma eleição Só que durante o pleito Durante o processo eleitoral Essa chapa manejou o WhatsApp Com disparo em massa Configurando justamente o quê? Abuso de poder econômico Com a utilização da referida ferramenta Da referida rede social Peraí A chapa contrária Ou as chapas perdedoras Ingressaram com uma ação de impugnação De mandato eletivo Eu posso ter o ingresso dessa ação? Sim Mas até 15 dias da diplomação A questão de prova aqui, ó É o prazo que os derrotados Podem entrar com a ação Qual que é o prazo Para que os derrotados na eleição Possam tentar impugnar Através da ação de impugnação de mandato eletivo 15 dias Mas 15 dias contados do quê? Contados da diplomação, ó O mandato eletivo Poderá ser impugnado Ante a justiça eleitoral No prazo de 15 dias contados Da diplomação Instruída a ação Com provas de abuso do poder econômico Corrupção ou fraude Tá, professor Mas onde que fala Que ela tramita em segredo de justiça? Parágrafo 11 A ação de impugnação de mandato Tramitará em segredo de justiça Respondendo o autor Na forma da lei Se temerária Ou de manifesta má fé Entenderam? Tramita em segredo de justiça Tramita em segredo de justiça Prestem atenção nisso aí, ó Isso aqui é uma questão clássica de concurso, ó Concurso público Adora, tá Esse tipo de situação, ó Contra candidato que cometer atos Como, por exemplo Abuso de poder econômico Exemplo Disparo em massa de WhatsApp Em uma eleição TSE tá de olho Na eleição municipal Polícia Federal tá de olho, tá As próprias redes estão de olho Eu não vou me assustar Se nos próximos anos Nós tivermos aí Diversas ações de impugnação De mandato elitivo Caçando chapa Porque houve abuso De poder econômico Em razão Disparo massivo Né De WhatsApp Em termos do pleito Né Em termos das eleições, ok? Então, ó Contra candidato que cometer atos Como, por exemplo Abuso de poder econômico Corrupção ou fraude Durante o processo eleitoral Cabe a ação de impugnação Que tramitará necessariamente Em segredo de justiça Só faltou falar o prazo Qual que é o prazo pra entrar? Até 15 dias da diplomação Contados da diplomação, tá Lembrando o seguinte Tem a eleição Um mês mais ou menos Depois da eleição Ocorre a diplomação Então a diplomação É ali no finalzinho de novembro Início de dezembro Quando as eleições Estão no seu calendário Normal, né Diga-se passagem Então, ó Não confundir Não são 15 dias Da eleição São 15 dias Contados da diplomação E também não são 15 dias da posse, tá São 15 dias da diplomação Cuidado com isso aí Questão de prova Sempre, né Letra B O cidadão que possua Capacidade eleitoral ativa Tem necessariamente Capacidade eleitoral passiva Posso responder isso aqui, gente? Como sendo uma afirmativa verdadeira? Claro que não E o analfabeto? O analfabeto possui Capacidade eleitoral ativa Ele pode votar Mas ele pode ser votado? Não Ele não possui Capacidade eleitoral passiva Entenderam? Não posso marcar a letra B Justamente em razão do analfabeto Que é inelegível É uma inelegibilidade Absoluta São inelegíveis, né Os, né Os inalistáveis Ou seja Estrangeiros e conscritos E também Os analfabetos, tá Não tem como marcar A letra B de bola Vamos lá, ó Letra C Excluídas as vantagens Pecuniárias permanentes Como as gratificações E os adicionais O vencimento Percebido pelo servidor público Não pode ser Inferior Ao valor correspondente Ao salário mínimo Olha só O que eu tenho aqui, ó O vencimento Ele pode ser inferior Ao valor correspondente Ao salário mínimo? Pode O que não pode acontecer É a remuneração total Do servidor Ser inferior Ao salário mínimo Então qual que é o erro aqui, ó Excluídas as vantagens Pecuniárias permanentes Não Vantagens pecuniárias permanentes Mais vencimento Precisam ultrapassar Pelo menos O salário mínimo Eu já vi Se vocês procurarem aí, ó Em muito município brasileiro No portal da transparência Vocês vão perceber Que tem vencimento De R$800 Tem vencimento De R$900, tá Só que aí O vencimento De R$800 R$900 Mais a vantagem Pecuniária permanente Uma gratificação Adicional Eleva A remuneração Desse servidor Para acima De um salário mínimo Entenderam? Então a letra C, ó Excluídas as vantagens Pecuniárias permanentes Como as gratificações E os adicionais O vencimento Percebido pelo servidor Não pode ser inferior Ao valor Correspondente Ao salário mínimo Tenho certeza Que muita gente No dia do concurso Aqui, ó Marcou a letra C, tá Marcou a letra C Como sendo a resposta Mas a resposta É realmente ali, ó A letra A Contra candidato Que cometer atos Como, por exemplo Abuso de poder econômico Corrupção ou fraude Durante o processo eleitoral Cabe a ação De impugnação De mandato AIM Que tramitará Necessariamente Em segredo de justiça É isso aí Tramita Em segredo De justiça, tá Eu falei o parágrafo 11 Para vocês Falei, né A tramitação Em segredo de justiça Aqui, ó A ação, né De impugnação De mandato Tramitará em segredo de justiça Respondendo o autor Na forma da lei Se temerário De manifesta uma fé Tinha falado sim Com vocês aí Vamos lá, ó Letra D de dado Com fundamento No princípio Da isonomia O poder judiciário Pode aumentar Vencimento de servidores O judiciário Pode aumentar O vencimento de servidores Ele não precisa mandar Projeto de lei Para o poder Legislativo, não Um tribunal de justiça Pode simplesmente Chegar e aumentar O vencimento Dos seus servidores Claro que não Ele detém a iniciativa Do projeto de lei E encaminha O projeto de lei Para quem, gente? Encaminha o projeto de lei Para o poder Legislativo Então eu não posso Marcar isso aqui, ó Com fundamento No princípio da isonomia Só para tentar Te enganar, ó O poder judiciário Pode aumentar O vencimento de seus servidores De jeito nenhum, tá? Vamos lá Vamos ver aqui, ó Letra E O jornalista Tem o direito De expender críticas A qualquer pessoa A qualquer pessoa Vedada, entretanto A crítica realizada Em tom áspero Sarcástico Irônico Ou irrelevante Claro que não Não é vedada Permitida A jurisprudência Do Supremo Do Supremo Tribunal Federal, tá? Eu tenho que lembrar Que isso aqui Está calcado Na liberdade De expressão Então, vamos supor Eu sou um jornalista Trabalho num jornal E sou um chargista, né? Faço ali diversas charges Eu posso ser condenado Em razão De uma charge Que tenha ali Um tom mais áspero Sarcástico Irônico Ou irreverente Claro que não Tá? Eu estou no âmbito Da minha liberdade De expressão Então percebam Que a letra E Ela é totalmente incorreta Tendo em vista A jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, o jornalista Tem o direito De expender críticas A qualquer pessoa Vedada, não Permitida Inclusive A crítica realizada Em tom áspero Sarcástico Irônico Irreverente, tá? Vale a pena Quem tiver tempo Tem o site Do Supremo Tribunal Federal E lá no site Do STF Tem a Constituição E o Supremo Você chega lá Digita lá Artigo 5º Inciso 9º Abaixo do artigo 5º Inciso 9º Vem toda a jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal Sobre o artigo 5º Inciso 9º Ou seja A interpretação Suprema Do STF Sobre, por exemplo O que é a liberdade De expressão A sua liberdade De expressão É absoluta Incondicionada? Não Agora, um jornalista Que vive De comunicação Que vive De informar As pessoas De opinar Sobre os fatos Jornalísticos E as informações Que existem Eles podem Obviamente Fazer uma crítica Mesmo em tom áspero Sarcástico Irônico Ou irreverente Sim Jurisprudência Assentada Do Supremo Tribunal Federal Beleza? Então, ó Questão de número 1 Uma boa questão Do TRE Do Rio Grande do Sul De 2015 Resposta Letra A Sem dúvida alguma A letra A É a resposta aí É a resposta aí